Estamos de volta ao vivo aqui para toda a região para falar de música, gente. O Projeto Guri, aquele que oferece formação para milhares de crianças e adolescentes em todo o estado, está completando 21 anos. E aí, Prudente, hoje à noite tem a apresentação para comemorar a data. Cadê a Dona Cato para conversar comigo? Dona Cato, bom dia para você. Como é que vai ser a apresentação? Casa Grande vai ser primeiro de se contemplar e, lógico, de se aplaudir também, porque esse pessoal que já está aqui com a gente, olha, eles fazem um som que dá gosto de ouvir, viu? Bom dia a você, bom dia a todos. Eu estou aqui com a Fabiane, que é a gerente regional do Projeto Guri. Ela vai falar um pouquinho para a gente das aulas e também da apresentação de hoje à noite, em comemoração aos 21 anos. Fabiane, quem tem interesse em participar desse Projeto Guri, o que tem que fazer? Bom dia. Bom dia. Para participar do Projeto Guri, o aluno tem que ter entre 6 e 18 anos incompletos. Ele pode estudar na rede de ensino, seja ela pública ou particular. O que existe apenas é uma adequação ao número de vagas. Não paga nada e também não precisa possuir um instrumento. O importante ressaltar é que a gente não está no período de matrículas, mas o pai ou o responsável pode ir até um polo do seu município, fazer uma ficha de cadastro reserva e o coordenador do polo, ele aciona esse pai ou o responsável no período de matrículas e também no período de matrículas a gente divulga esse período. Tá certo. Olha, o pessoal já começou a dar uma palinha para a gente ali. Você trouxe aqui uma parte dos músicos, né? São vários instrumentos no projeto. Inclusive é um projeto que aí tem uma carga social muito grande e acaba ajudando e ensinando música para muita gente, né? Isso. Na nossa região são mais de 7 mil alunos atendidos, são 39 polos do Projeto Guri. Hoje à noite, comemorando os 21 anos do Projeto Guri, nós vamos ter a orquestra Grupo de Referência, que são esses alunos aqui se apresentando. Vai ser às 19h30, no Teatro Paulo Roberto Lisboa, que fica aqui no Centro Cultural Matarazzo, em Presidente Prudente. Tá certo. E olha, hoje à noite tem a apresentação desse grupo, que já está dando a palinha aí para a gente. Fala um pouco, como é que vai ser essa apresentação? A apresentação é um momento muito especial, porque além de ser um marco de comemoração desses 21 anos, desse projeto que é tão grandioso na nossa região e em todo o Estado, os alunos também vão ter e vão poder prestigiar, não só os alunos, como também toda a população que estiver presente, uma exposição itinerante com fotos e acontecimentos que aconteceram nessa trajetória dos 21 anos. Essa exposição vem percorrendo vários municípios em eventos de comemoração dos 21 anos do Projeto Guri. Além de músicas eruditas, popular, nós vamos também ter, ao final do espetáculo, o Ijexá, que é uma música de composição do Zeca Baleiro, especialmente em comemoração a esses 21 anos do Projeto Guri. Muito bom, tá todo mundo convidado. Tá todo mundo convidado, vai ser um prazer receber todos nessa festa. Isso aí, vamos ouvir um pouquinho do pessoal aí, ó. Vamos lá. Muito bom, agradeço ao pessoal. Fabiane, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, estão todos convidados. É isso aí. Olha só, hoje então, lembrando, né, a apresentação de hoje começa às sete e meia da noite, o local é o Teatro Paulo Roberto Lisboa. Lembrando, é de graça. Casa grande. Melhor ainda, né, Nakata? Além de ver música boa, de qualidade, com a rapaziada que tem muito talento, ainda não paga nada pra entrar. Obrigado pra vocês e obrigado a todos que participaram aí com a gente. Lembrando, pessoal, que o Projeto Guri tem o apoio do nosso SBT Interior. Neste sábado tem a primeira seletiva ali, a primeira semifinal do Projeto Imédia no Brasil, que também é feito aí pelo pessoal do Projeto Guri. Muito bacana. Vai ser em Arassatuba a partir das 5 horas da tarde, no Teatro da Unip.